Aqui no início do culto, amém? Mateus 6, 19 Não junteis tesouros na terra Onde a trace e o ferruge tudo consome E onde os ladrões minam e roubam Mas ajuntei tesouros no céu Onde nem a trace nem o ferruge consome E onde os ladrões não minam e nem roubam Porque onde estiver o vosso tesouro Aí também estará o vosso coração A candeia do corpo são os olhos De sorte que se os teus olhos forem bons Todo teu corpo terá luz Se porém teus olhos forem mal O teu corpo será tenebroso Se portanto a luz que em ti há são trevas Quão grandes são tais trevas No versículo 30 Ah não, 24 ainda Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de odiar um ou amar outro Ou há de se dedicar a um e desprezar outro E não podeis servir a Deus e a mamãe Versículo 33 Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Versículo 34 Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta a cada dia Basta a cada dia o seu mal Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai Senhor, nesta hora Senhor, é a hora da Tua palavra É a hora, meu Pai Que o Senhor fala conosco Meu Pai, no íntimo e no profundo É a hora, Senhor Do Senhor revelar os Teus mistérios, Senhor Então, nesta hora Meu Pai, venha, meu Pai Acolpar Teus anjos, Senhor Neste lugar Senhor, não tire, Senhor De nós, meu Pai O fogo, Senhor De ouvir a Tua voz Senhor, que nesta palavra Meu Pai, venha ver, Senhor Oh, mudança Venha ver, meu Pai Transformação, meu Pai Que nós venha sair daqui Meu Pai Revertido do Teu poder E da Tua glória Em nome de Jesus Amém? Amém Glória a Deus Versículo 19 Fala assim Não ajudei tesouros na terra Onde a trace e o ferrugem Tudo consome E onde os ladrões Minam e roubam Nós estamos nessa terra, irmão De passagem Nós somos pelegrinos Os tesouros dessa terra Que nós Conquistamos Eles são Somente Quando nós estivermos aqui É pra Quando nós estivermos aqui Pra nós desfrutar Mas esses tesouros Nós não vamos Desfrutar ele Quando nós Receber o nosso galardão Então é passageiro Em Atos 3 Fala de Pedro e de João A cura de um poço Eles não tinham Nem ouro e nem prata Para oferecer Para aquele homem Que estava ali A mendigar Mas eles tinham A unção de Deus Eles tinham O dom da cura Porque quando eles Falaram Levante e ande Aquele coxo Levantou O que nós temos Do céu É pra causas Impossíveis Satanás Ele quer tirar O nosso povo Satanás Ele quer tirar O nosso povo Para que nós Venha Estar preocupado Com os tesouros Da terra Para que o nosso coração Venha Estar voltado Para os tesouros Terrestres Em João 10 10 fala O ladrão Não vem Simão Para roubar Matar E destruir Mas eu vim Para que tenha Vida E tenha Com abundância Satanás Ele quer tirar O nosso povo Porque ao mesmo tempo Que ele dá Ele toma Ao mesmo tempo Que ele pode Te dar Se você quiser A vontade dele Na mesma hora Ele te toma Esses tesouros Não valem a pena Coisas oferecidas Por Satanás Não valem a pena Porque ele veio Somente para matar Roubar e destruir Ele não dá nada Para ninguém Nós temos que Ter vida Ter vida E vida Com abundância Se nós tivermos Buscando os tesouros Do céu Nós vamos ter vida E vida Com abundância Creia nisso Aleluia Glória a Deus Sim Jesus Por que? Nós estamos passando Por momentos difíceis Mas quem aqui Pode reclamar de algo? Está apontando algo Na tua vida Na tua vida Não está Porque Deus Ele está te sustentando Porque você está Na casa Você está na casa De oração Você está na casa Da bênção E muitas das vezes Nós estamos na casa Da bênção Na casa da oração E nós ficamos Preocupados Nós perdemos O foco De buscar O reino Dos céus Aí Satanás Ele vem E nos rouba A atenção Nos rouba Nossas bênçãos Espirituais Foca na promessa Não foca Na promessa Aliás Não foca Na promessa Foca sim No dono Da promessa Foca naquele Que fez A promessa Na tua vida Tem muita gente Esquecendo De focar No dono Da promessa E focando Só na promessa A promessa Está demorando A promessa Não acontece Vamos focar No dono Da promessa Porque quando Nós focamos Nele As promessas Vai começar A acontecer Na nossa vida Aleluia O coração É onde Nós guardamos Nossos segredos O coração É onde Está O nosso Caráter A nossa Virtude É no coração E no versículo 21 Fala Porque onde Estiver O vosso Tesouro Aí estará Também O vosso Coração Onde está O teu Tesouro Está lá Fora Ou está Aqui dentro Onde está O teu Tesouro Está no Reino dos Céus Onde Vocês têm Morada Garantida Ou está Aqui na Terra Onde está O teu Tesouro O teu Tesouro Terrestre O Ferrujo Consome O ladrão Rouba Mas a tua Coroa Ninguém Pode roubar A tua Alma Satanás Ele não pode Tocar Ele pode Tocar em Tudo Na tua Vida Mas ele não Pode Tocar na Tua Alma Onde está O teu Tesouro Lá 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 Está O teu Coração Jesus Os nossos Olhos Irmãos É a É a Nossa Candeira Os nossos Olhos É onde Nós Se Corrumpemos Os nossos Olhos É onde Surge O Pecado Os nossos Olhos É onde Faz com que Nós perdemos As nossas Bens Eva Se encantou Com a Proposta Daquela Serpente Ela se Encantou Com a Árvore Bonita E com o Que ela Podia Oferecer Mesmo Sabendo Que Era Errado Ela Se Encantou O Que Muitos Fazem É se Encantar Com as Coisas Que Estão Ali Fora Ali No Mundo A E Outra Se Pergunta Nossa Mas Esse Mundo É tão Favoroso Na Igreja Mas Os Olhos Dele Não Vigilou O Tesouro Dele Não Estava Aqui Dentro O Tesouro Dele Levou Ele Lá Para Fora Porque Onde Está O Teu Tesouro Está O Teu Coração E Eva Ali Ela se Encantou Com Aquela Árvore Ela se Encantou Com a Proposta De Satanás E Quando Ela Fez Isso Ela Comeu Daquele Fruto Que Não Podia E Ainda Deu Para Seu Marido Nós Ainda Não Queremos Pecar Sozinhos Ainda Nós Queremos Levar Outras Pessoas Junto Conosco Quando Nós Se Cantamos Com Algo Nós Não Guardamos Para Nós Contamos Para As Pessoas Para Que Elas Venham Nos Seguir Aleluia Não É Verdade Se Você Se Alegra Com Algo E Você Vê Algo E Você Se Impressiona Você Não Conta Para Alguém Ela Fez A Mesma Coisa Deus Poder Ela Se Corrompeu Em Seu Olhar Ela Se Corrompeu Com As Miragens Que Esse Mundo Oferece Miragem É Mentira É Algo Fantasioso Que Você Só Vê No Deserto Quando Você Está Com Fome Enquanto Nós Estamos Com Espiritual Porque Nós Não Estamos Vigiando Nós Não Estamos Orando Aí Nós Começamos A A Amigas Lá Saúl Ele Não Ouvia Mais A Voz De Deus Porque Ele Estava Perturbado De Espírito Ele Já Não Era Mais Obediente Ele Já Não Era Mais Rei Samuel O Profeta Samuel Morre E Ele Vai Procurar Uma Feiticeira Para Se Consultar Para Ver Se Conseguia Falar Com Samuel Porque Ele Já Não Ouvia Mais A Voz De Deus O Senhor Ele Tem Ciúme De Você Ele Tem Ciúme De Vim O Senhor Ele Não Divide A Glória Dele Com Ninguém O Senhor Não Divide A Glória Dele Com Ninguém Ele Não Divide A Glória Dele Com A Sua Família Ele Não Divide A Glória Dele Com Seu Filho Coloque Deus Como Prioridade Na Tua Vida Comece A Colocar Deus Como Prioridade Na Tua Vida Porque Ele Tem Ciúme De Ti Ele Tem Ciúme Ele Tem Zelo Por Ti Quando As Pessoas Colocando Emprego A Frente De Deus Aí Quando As Portas Se Fecham A Primeira Coisa Que Eles Fazem É Sair Da Igreja Porque A Porta Se Fechou Quantas Pessoas Colocando A Sua Prioridade No Marido Quantas Pessoas Colocando A Sua Prioridade Dentro Da Tua Casa Como Meu Irmão Disse Aqui Nós Temos Que Colocar O Vô Dentro Do Nosso Lado Aí Muitas Vezes Você Se Pergunta Ah Meu Marido Não Quer Vim Para Igreja Porque O Louvor Não Está Ali Dentro Do Teu Lado Nós Só Sentimos Vontade De Fazer Algo Se Nós Conhecer Como 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 Você Faz Para Alguém Que É Incrédulo Conhecer Comece A Mostrar Deus Para Ele Glória a Deus Aleluia O O O Nós Vemos Em Lares Evangelicos Falta De Louvor O Que Nós Mais Vemos Em É Evangelico Falta De Oração Dentro Do Lar Falta De Ensinamento Para Com Os Filhos Filhos De Crentes Sendo Mortos Filhos De Crentes Na Prisão Aí Você Se Perguntar Mas A Mãe De Estava Na Igreja Não Adianta A Mãe Estar Na Igreja Se O Filho Não Está A Salvação É Individual Verdade Aí Você Pode Se Perguntar Mas O que Ela Fez Ela Estava Na Igreja Não Ensinou Ela Vinha Para Igreja Mas Não Ensinava O Caminho Para Ele Isso É Ser Ego Isto Você Não Vai Ensinar O Seu Filho O Caminho Que Ele Deve Andar Isso É Ser Egoísta Porque Você Só É Deus Para Você Você Faz Vendo Teu Filho Aquilo Que Você Tinha Vontade De Fazer O Que Nós Faz Vemos Deus Poder Vem É Isso Você Coloca O Seu Filho Para Fazer As Coisas Que Você Não Está Fazendo Porque Você Está Na Igreja Ah Eu Não Posso Fazer Porque Eu Estou Na Igreja Mas Também Não Vou Proibir Meu Filho De Fazer Aí No Culto De De Família Ah Eu Estou Buscando Pela Minha Família Mas Você Está Buscando Você Está Orando E Agindo Porque A oração Tem Que Ter Ação Você Está Orando E Está Agindo O Senhor Ele Não Divide A Tua Glória Com Ninguém Ele Tem Ciúme De Ti O Reino De Deus Ele Está Em Primeiro Lugar Como A Gente Leu Aqui No Versículo 23 Quando Nós Ficamos Preocupados Com O Que Vai Acontecer Quando Nós Ficamos Preocupados Com Aquilo Que Vai Afortunamente Vai Acontecer E Nós Se Desfocamos Na Para Fazer A Vontade Do Senhor O Ide Do Senhor Muitas Vezes Nós Caímos Tropeçando No Meio Do Caminho Mas Quando Nós Temos A Confiança Se Nós Tivermos Fazendo O Ide Do Senhor Se Nós Tivermos Falando E Proclamando A Palavra Do Senhor Ele Vai Estar Nos Sustentando Aí Sim O Senhor Ele Começa A Agir Na Cor Não Olhe Para A Dificuldade Olhe Somente Para O Algo Que É Cristo Busque Primeiro O Reino Dos Céus E A Sua Justiça E As Demais Coisas Vos Serão A Crescentários Ah Mas Eu Estou Buscando O Reino Do Céu E Está Acontecendo Isso E Isso E Isso Na Minha Vida Em João 16 33 Fala Neste Mundo Tereis Aflição Mas Tende Bom Ânimo Eu Venci O Mundo Se O Senhor Venceu Nós Também Vencemos Aí Por circunstância De Nós Colocarmos Empecilho Em Perdimento Muitas das vezes Nós Deixamos A obra Do Senhor Relaxada Não Deixamos De Vim Para Igreja Para Ficar Em Casa Não Deixamos De Vim Para Igreja Para Fazer Companhia Para O Marido E Fazer Primeiro A Vontagem Do Senhor Cadê Buscar Primeiro O Reino Dos Céus Você Busca O Reino Dos Céus Sua Marida Liberta Você Busca O Reino Do Céu Deus Começa A operar Dentro Da Tua Casa Creia Nisso Não Jogue Pera Os Porcos Creia Nisso Muitas Várias Você Fala Consigo Mesmo Estou Buscando O Reino Do Céu Mas O Céu Pensamento O Teu Coração Está Nas Preocupações Que Você Deixou Lá Fora Aleluia Santo Deus Aqueles Que Se Dedica Ao Reino Dos Céus É Sustentado Quando Nós Procuramos Obedecer A Palavra Do Senhor Nós Somos Sustentado Nós Não Estamos Aqui Em vão Foi o Senhor Que Nos Trouxe Nós Estamos Sendo Tão Sustentado Que O Senhor Ele Está Carregando Nós Nós Estamos Como Uma Folha Solta Aleluia Nós Estamos Sendo Carregados Pelo Senhor Nós Estamos Sendo Sustentados Por Ele Eu Fui Moço E Agora Sou Velho Mas Nunca Vi Desamparado O Justo E Nem Sua Descendência Me Digaram Pão Salmos 37 25 Nós Somos Descendência Do Senhor Nós Somos Criação Do Senhor No Túlio Deu Coração No Túlio Deu Coração Se As Portas Se Fecharam No Túlio No Coração Se A Situação Te Aperta Nós Somos Sustentados Por Ele Nós Somos Descendência Dele E Está Escrito Na Palavra Do Senhor Eu Nunca Vim Justo Desamparado E Nem Sua Descendência Me Indicaram Deus Nós Somos Descendência Do Senhor Então Creia Creia Nessa Palavra E Vamos Fazer O Ide Do Senhor O Amor De Muitos Tem Se Esfiado Porque O Coração Dele Está Voltado Para As Coisas Terrenas O Nosso Amor Só Se Espia Quando Nosso Coração Está Voltado Para A Terra Quando Nosso Coração Está Voltado Para O Céu Para Cristo O Nosso Coração Fica Firme Nele Amém Esta Palavra Eu Tenho Para Deixar Para A Igreja Amém Eu Queria Orar Pela Irmã Gisele Amém Pela Irmã Andréia Pelo Irmão Alão Amém Deus Filho Glória Deus Eu Vi Você Em um Parco E Nesse Parco Estão Escrito Na Porta Oração Você Tem Reservado Você Tem Feito Propósito E o Senhor Ele Fala Assim Para Você Não Turbe O Teu Coração Aleluia Porque Porque Cada Lágrima Que Você Derrama Eu Estou Colhendo Não Turbe O Teu Coração Continue 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 Nesse Propósito Continue Orando Porque Eu Estou Movendo O Sobrenatural Está Está Se Movendo Talvez O Natural Você Não Está Vendo Mas O Sobrenatural Está Se Movendo Na Tua Vida Então Continue Continue Clamando Continue Orando Porque A Chave Da Vitória É A Oração E A Perseverança Não Turbe Seu Coração Porque Muitas Vezes Você Pensou Em Desistir Você Pensou Em Jogar Toalho E Falar Eu Não Vou Mais Orar Eu Senhor Ele Fala Hoje Para Ti Ele Segura Na Tua Mão E Resgata Aquilo Que Você Estava Pensando Em Desistir E Fala Para Ti Continue Perseverem Porque Eu Estou Movendo Céus E Terra Ao Teu Favor Amém Receba Da Parte Do Senhor Amém Aleluia Irmão Andréia Deus Tem um Grande Livramento Lá Dentro Do Teu ar Eu Via Você Eu Via Você Passando Mal E Ali Você Se Encontrava Sozinha Não Tinha Ninguém Com Você Mas Aí Que Se Engana Porque Deus Ele Estava Ali E Ele Está Agindo E Está Entrando Na Tua Saúde Satanás Ele Queria Tocar Na Tua Saúde Ele Queria Colocar Uma Enfermidade Em Ti Você Ia Para O Médico Ia Receber Um Diagnóstico Que Não Ia Agradar Do Coração E O Senhor Hoje Ele Fala Para Mim Assim Eu Estou Curando Eu Estou Curando Antes Do Diagnóstico Sair Por Eu Sou Médico Dos Médicos E Eu Estou Entrando Com A Cura Nesta Hora Amém Senhor Meu Pai Toma Senhor Irmã André A Tuas Mãos Senhor Senhor Nesta Hora Meu Pai Vai Curando Senhor Vai Estou Tando aqui Meu Pai No Senho Dela Senhor E Vai Meu Pai Fazendo Senhor Cirurgia Vai Repreendendo Meu Pai Toda Doença Senhor Maligna Meu Pai Vai Repreendendo Meu Pai Nesta Hora Em Nome De Jesus Senhor O Senhor Determina A Cura Senhor Na Vida Da Tua Filha Eu vejo Uma hora De Derramada Sobre A Tua Vida Aí Eu Estava Aqui Me Perguntando Senhor O Que Significa Isso Eu Estou Derramando A Minha Unção Eu Estou Derramando A Minha Unção Eu Estou Te Dando Um Renovo Espiritual Você Por Esses Dias Você Pensou Em Parar Em Abandonar Tudo Falar Senhor Não Consigo Mais O Senhor Ele Fala Para Ti Nesta Noite Eu Derramo Um Renovo Espiritual Sobre A Tua Vida E Confie As situações Podem Até Te Desanimar Mas A Certeza Da Tua Vitória Faz Você Dar Volta Por Cima A Certeza Daquilo Que Jesus Que Deus Te Prometeu Faz Você Dar Volta Por Cima Então Não Desanime Pois O Senhor Hoje Nesta Noite Ele Renova Tuas Forças Senhor Meu Deus Meu Pai Renova As Forças Do Teu Filho Senhor Venha derramar Meu Pai Este Olhe Senhor Sobre A Cabeça Do Teu Filho Que Teu Filho Venha Meu Pai Nesta Noite Senhor Se Levantar Senhor Se Amar Senhor Senhor Veja uma Grande Batalha Senhor Espiritual Veja uma Grande Batalha Uma Grande Guerra Senhor Senhor Contra Céus E Inferno Meu Pai Contra A Vida De Teu Filho Senhor Nesta Noite Meu Pai Repreendendo Meu Pai Todo Projeto De Satanás Em Nome De Jesus Meu Pai Que Eu Te Peço Abençoa Senhor Teu Filho E Dá Vitória Em Nome De Jesus Amém Bate Palma Para Jesus Segunda Feira Irmãos Tem A Campanha De Oração Com O Que Queres Que Eu Te Faça Amém Vai Estar Aqui Trazer A E Aqui Está Terça Feira Escola De Obreiros Com Tema Dessa Casa Doleira Em Jeremias 18 Versículo 2 O Segundo Dia Amém Vai Estar Trazendo A Mensagem O Diário Do Robes Amém Eu Convido A Igreja Estar Aqui As Oito Horas Amém Para Escola De Obreiros E Amanhã Para A Campanha De Oração As Oito Horas Da Noite Também Amém E Eu Paro Por Aqui Amém Irmãos Eu Vou Passar Para Meu Irmão Que Ele Vai Dar A Bênis Apostólica Amém Vamos Receber O Pastor Ele Pastor Jesus Palavra Rema Revelado do Céu Obrigado Jesus Pela Palavra Revelado Pela 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 Obrigado.